No vídeo de hoje eu vou dar uma dica bem legal pra você que gosta de assistir jogos de futebol, assistir a Champions League final, agora que vai acontecer logo em breve, assistir seus jogos aí do seu time favorito numa tela de mais de 100 polegadas, aqui nós estamos projetando mais ou menos 120 polegadas, como vocês podem ver agora é meio dia e olha só a qualidade da imagem, tá? Nós estamos aqui com projetor HY320 e eu vou mostrar pra vocês, você pode assistir de graça a final da Champions League e eu vou falar um pouquinho desse projetor que eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado pra você comprar o seu e poder assistir a final da Champions League, assistir seus jogos de futebol aí de uma maneira bem legal, chamar seus amigos pra assistir, realmente é uma excelente opção de compra e muito melhor do que televisão. Lembrando que na descrição e no comentário fixado eu vou deixar o link com os impostos incluídos já no valor, tá? Então você não vai ter preocupação de ser taxado assim que ele chegar no Brasil, o seu projetor. Então dá uma olhadinha e compra pelo link da descrição e do comentário fixado pra você economizar e ainda não ter problema com taxas, tá? Então nós estamos aqui com o projetor HY320, ele é um projetor que vai projetar mais de 120 polegadas, imagem full HD, tá? Uma excelente qualidade, tem bluetooth pra você conectar a sua caixinha de som, então às vezes você vai achar a final de um jogo que quer aumentar no último volume ou quando o seu time do coração aí fazer gol você quer aumentar o volume no máximo, você vai conseguir com esse carinha aqui porque ele tem bluetooth, ele tem várias funcionalidades e funciona todos os aplicativos. Falando um pouquinho sobre a final da Champions, que é o título desse vídeo, ela vai passar tanto na Max, então como vocês podem ver aqui, ó, eu tô aqui com o meu controle, ele vem com esse controle, tá? Então vou deixar o link aí na descrição pra você aproveitar. Vou navegar aqui, como vocês podem ver, o sistema super fluido. No caso da Max é paga, mas eu vou deixar aí numa dica aqui gratuita pra você assistir de uma maneira oficial, inclusive, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês verem aqui como o sistema é fluido e etc. Então tô mostrando aqui pra vocês, só pra vocês verem como que é fluida a Max, tá? E funciona tranquilamente, inclusive, ó, tem até os últimos jogos que inclusive eu assisti por aqui, tá? Então, ó, um sistema super fluido, aqui no caso você vai ter que pagar uma taxa mensal, mas fica aí comigo que eu vou mostrar pra vocês como que você pode assistir de maneira gratuita, tá? E aí pra mostrar a qualidade da imagem pra vocês, eu vou deixar aqui no mudo, pra gente não ter problema de direitos autorais, mas eu vou mostrar aqui, ó, um videozinho aqui bem legal, meio dia, tá? Com sol de rachar aqui em São Paulo, e vocês vão ver aqui a qualidade, lógico, eu fechei a cortina, né, pra não atrapalhar, mas olha só a qualidade da imagem. Vou aumentar o volume aqui pra vocês verem. Então, já imaginou assistir aqui nessa telona? Legal, né? E a dica que eu vou dar pra vocês é assistir também, você consegue assistir aqui com esse projetor, como ele tem Android 11, então você consegue aí conectar ele na internet e etc. Você consegue, ó, pelo Google Chrome, eu vou abrir o Google Chrome aqui pra vocês verem. Você vai conseguir assistir de uma maneira gratuita, inclusive no SBT. Você que não tem a Max, né, e não quer pagar pra assistir, a minha dica é entrar no Google Chrome através do seu projetor, como eu falei pra vocês, ele tem Android 11, então vai funcionar. SBT ao vivo no próprio site da SBT, oficialmente, tá? De maneira oficial, você vai conseguir assistir o jogo tranquilamente no dia da final da Champions. Além disso, Sul-Americana, Libertadores também passam no SBT, então você consegue assistir de maneira gratuita. E os jogos da Globo você também consegue assistir através do Globoplay, tá? Sem pagar. Então fica essa dica pra você. Link do projetor na descrição e no comentário fixado. Comprando por lá, por esses links, você ajuda demais o canal. Além disso, você vai pagar mais barato, vai receber com um cabo em L pra você não ter problemas e também vai comprar o projetor com todas as taxas incluídas no valor, então você não vai ter problema aí com taxas, tá? Eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima. Tchau.